Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 171 da nossa série de single player. E bem pessoal, muito obrigado mesmo por todo o apoio que vocês deram no último episódio. Foi espetacular mesmo. No momento que eu estou a gravar isto aqui tivemos 3.800 visualizações e 1.101 gostos. 1.100 gostos. É um recorde no canal. É um recordíssimo. Muito afastado dos outros. Eu já tive mais gostos no canal, mas foi vídeos onde o Vinicius XIII me citou no vídeo dele. Onde o Vinicius XIII deu gosto. Portanto, este vídeo aqui não teve qualquer influência de youtubers maiores, podemos dizer assim. E tivemos um feedback tão, mas tão bom. Tivemos 864 comentários. Metade deles, ou quase metade deles são meus. Eu tentei responder a todos os comentários, mas às vezes o YouTube buga e os comentários simplesmente desaparecem. E passar dos dias em que eu encontrei eles é muito estranho. Mas muito obrigado mesmo a todos os que deixaram o vosso gosto e o vosso comentário. Vocês fizeram com que a minha semana fosse mais animada. Esta semana para mim tem sido um bocado difícil devido a problemas pessoais e etc. Mas, no entanto, eu espero que tudo de melhor. E muito obrigado a toda a força que vocês deram. Esta semana que vem ou noutra semana vão ver dois episódios na semana. Vai haver um episódio na quarta e outro no sábado. E eu na quarta-feira quero fazer um perguntas e respostas. Portanto, eu quero que vocês me façam perguntas aí nos comentários. E eu vou responder a grande parte dessas perguntas. O que eu não consegui responder depois eu faço outro episódio. Eu só vos peço que vocês não me façam perguntas pessoais. Porque eu provavelmente não vou responder se eu não me sentir à vontade. Mas já, deixem perguntas aí nos comentários. E vamos então começar, certo? Bem, no último episódio nós fizemos então esta farm de ferro. Que é muito, mas mesmo muito eficiente. Temos aqui bastante ferro e continua a crescer o nosso estoque. E como vocês sabem, esta farm produz dois tipos de ítems. Produz as rosas e produz também ferro. E as rosas vêm aqui para este top, para aqui. Vêm para aqui para esta dispensa. Estes ítems aqui são tirados para o Nether de 10 em 10 ticks. E basicamente quando um item é tirado para o Nether. Basicamente o mundo sofre uma atualização, podemos dizer assim. E faz com que esta farm continue a funcionar. Mas bem, durante este tempo que eu estou aqui à FK. Algumas horas. Eu se calhar preciso aqui de alguns blocos de construção. Acho que vou utilizar aqui madeira. Durante as horas que eu tenho estado aqui à FK. Milhares e milhares de rosas estão aí de lá para o Nether. E portanto nós temos que ir resgatá-las. Podemos dizer assim. Porque elas simplesmente não vão fazer de spawn. E nós também temos que fazer alguma coisa em relação a isso. Portanto, no momento agora que eu atravessar aqui este portal. Nós vamos encontrar todos os ítems que foram tirados para o portal. À medida que eu estou aqui à FK. E vocês podem ver que... Que não está aqui nada. Oh! Vocês viram agora um item? Parece que elas fizeram de spawn de alguma forma. Não sei. É estranho. Mas eu já tenho estado aqui e já apanho aqui algumas rosas e também algum ferro. Esta farm aqui basicamente funciona à base de rosas. Ou seja, as rosas são tiradas para o Nether para que esta farm se atualize. Mas por vezes a farm não produz rosas suficientes. E então ela faz uma espécie de um backup e puxa ferro da farm. E continua a atualizar o portal com ferro. E se a farm ficar sem ítems para atualizar basicamente a farm fica estragada. Mas vocês podem ver que os ítems estão a ser atirados pelo portal. Como vocês viram agora. Foi um bocado de fail da minha parte a dizer que estavam aqui milhares de ítems. Mas não estavam. E uma rosa vai sair deste momento talvez. Exato. Mas bem. Eu não quero que os ítems venham aqui para o meu Nether Up. Para o meu Nether Up central. Porque imagina que eu venho da minha farm de guardiões. Ou da minha farm não sei o quê. E venho aqui para atravessar o portal. E eu apanho o meu inventário cheio de rosas. E não é propriamente isso que eu quero. Nós vamos ter que fazer aqui um pequeno sistema. Para que as rosas vão parar outro local. E também o ferro. Como eu disse por vezes o ferro. Vem de backup. Podemos dizer assim. E eu gostava de aproveitar estes ítems todos. Porque nunca sabemos quando podemos precisar. Apesar do ferro ser tanto e tanto e tanto. E as rosas também. Mas eu gosto de aproveitar os ítems. Portanto é o primeiro de tudo preciso do Mender Pearl. E vamos aqui para cima do topo do Nether. Bem eu estive a fazer as contas com o portal que nós temos lá em cima na farm. E mais ou menos as coordenadas dele aqui no Nether. Seria no X0 e no Y40. Mas nós temos aqui cerca de 10 blocos afastados. Porque o que interessa mais neste momento é a altura do portal. E não propriamente a distância. Porque se o portal estiver muito alto. Como nós estamos no topo do Nether. O portal vai sincronizar-se para aqui. Portanto é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer aqui uma espécie de uma storage room aqui acima no topo do Nether. Onde as nossas rosas. E também há o ferro de backup. Vem tudo para aqui. Mas infelizmente eu não posso simplesmente fazer um portal aqui acima no Nether. Porque como nós estamos em cima da Bedrock. O portal simplesmente não vai funcionar. Só funciona se nós formos daqui para lá. Mas não dá se formos de lá para aqui. Se é que vocês me entendem. Portanto o portal funciona de uma maneira. Nesta altura aqui o portal não funciona. Mas por exemplo se eu partisse esta camada aqui de Bedrock. E agora fizesse o portal aqui nesta altura. Assim. Imagina que isto aqui é o portal. Se eu fizesse aqui nesta altura já ia funcionar. Portanto nós precisamos de partir Bedrock. Neste momento eu só conheço uma técnica de partir Bedrock no 1.10. E isso aí utiliza ovos de dragão. Eu quero fazer um glitch do X1 Void. Onde nós vamos duplicar o ovo de dragão várias vezes. Eu não me sinto mal. Aliás. Eu já há bastante tempo quero fazer isso. Ter alguns ovos de dragão. Porque ovos de dragão é aquele item especial. E basicamente fazer com que este buraco aqui. Em vez de demorar uma hora a fazer. Demore apenas 10 minutos. Porque quanto mais ovos de dragão eu ter. Mais depressa fazemos este buraco. Para nós fazermos este bug aqui. Nós temos que ir para o portal do D&D. Bem eu vim agora buscar aqui um bloco de slime. Porque é o que eu preciso. E eu acho que um trovão atingiu aqui o nosso senhor manga. Porque ele está dividido em 3 outra vez. Eu não sei se conseguiu ver assim. Pessoal muito obrigado. Mas mesmo muito obrigado pelos 23 mil inscritos. Luís 23KTV. É a alcunha. Mas bem. Vamos ver se esse 23KTV. Se fica Luís 100KTV. Era brutal. E vai ser o objetivo para este ano. Eu devido que seja concretizado. Mas este ano que vem de 2017. Quero eu dizer. Mas no entanto. Não gostava nada de tentar. Já fiz aqui a enxenhoca. E ela é feita pelo X1 Void. Portanto. Passem no link que está na descrição. Se vocês querem ver como é que este stick é feito. Mas basicamente nós largamos aqui um ovo. Como eu vou fazer agora. De dragão. Certo? Este ovo aqui ativa esta corda. Esta corda ativa ali uma redstone. Que ativa ali um piston. Que está por baixo do portal. Isto aqui por alguma razão faz uma magia. E faz com que a gente consiga duplicar um ovo de dragão. E vocês podem ver que. Eu agora tenho um na minha mão. E temos mais outro ali colocado. O que faz com que sejam dois. E basta agora vir aqui com este pistão. E vamos apanhar aqui este ovinho. E pomos aqui um pouco de redstone. E pronto. Dois ovinhos como vocês estão a ver. Eu entretanto já estive a fazer as clites algumas vezes. E vocês podem ver que já tenho aqui. Algumas saques de ovos de dragão. Já temos ovos mais do que suficientes. Para o que eu quero fazer. Eu não sei onde é que eu vi este clites aqui. Eu já vi há alguns vídeos do YouTube. Mas eu sinceramente não deixei mencionar que eu invento isto aqui. Portanto eu vou tentar fazer isto aqui por memória. Eu sei que nós temos que colocar aqui então. Os pistões neste local. Ora eu quero que isto aqui seja três de largura. Portanto eu vou colocar. O centro é aqui certo. Portanto vamos colocar aqui. Três pistões. Depois vamos dar puder a eles todos. Mas bem agora tenho que vir aqui buscar os meus ovinhos. Aqui ao meu backpack. E vamos então partir isto aqui. E vamos colocar então aqui os três ovos de dragão. Se eu consegui colocá-los. Ok. Agora eu sei que nós temos que ir embora aqui destas chunks. Vamos fazer com que estas chunks fiquem lazy. Ou preguiçosas. Assim a letra. E para isso nós temos que diminuir aqui estes settings. Portanto vamos por aqui duas chunks. E agora tenho que fazer um fio de redstone. Até ao final da nossa visão. Bem eu acho que assim já funciona. Visto que ali aquela parte já não está visível para nós. Portanto o que eu vou fazer agora vai ser. Pôr aqui uma tocha de redstone. Assim. E basicamente vamos fazer com que os rappeters façam com que o cupido chegue até lá ao fundo. Portanto agora vamos voltar a colocar aqui os ovos de dragão. Dois. Três. E vamos sair daqui. Assim eu acho que chega. E basicamente nós agora vamos dar poder a esta redstone. E quando nós voltarmos possivelmente o glitch já aconteceu. Acho eu. Portanto. Vamos lá ver. Eu não estou a ver os ovos de dragão. Porque eles fizeram agora o glitch. Como vocês estão a ver funcionou perfeitamente. A nossa bedrock foi partida. E é mesmo isso que nós queremos. Bom é agora. Preciso fazer aqui um buraco assim grandito. Eu acho que eu quero que o portal fique por baixo mesmo aqui desta camada. Isto aqui é um processo que demora algum tempo. Portanto eu agora tentei duplicar aqui os pistões. Para ver se isto aqui vai um bocadinho mais depressa. Mas bom. Vamos então colocar aqui os ovos. Bem. Se vocês não me seguem no PewDiePie Tuber Simulator. Que é o jogo do PewDiePie. Vocês deviam. Me meter lá. Adicionem lá a Luis23TV. E mandem-me presentes. Eu sem dúvida aqui a agradecer mesmo muito. Eu não sei se isto aqui faz parte do bug. Mas para mim isto só funciona. Quando eu saio do jogo. Volto a entrar. E depois sim mete a tocha para ativar os pistões. Quando estão fora das chunks. Se posso dizer assim. E se eu agora ativar aqui os pistões. Isto aqui vai funcionar. Mas se eu fazer isto aqui sem sair. Por alguma razão não funciona. Yep. Como vocês estão a ver. Bem mais depressa. Dois filas ao mesmo tempo. O nosso buraco já está feito. E posso admitir que demorou mais tempo do que eu estava à espera. Por vezes este glitch aqui não quer funcionar. Mas bem. O que interessa é que o buraco está feito. É muito interessante. Já fiz aqui o portal. E posso ligá-lo. E eu acho que vou já fazer isso agora. E vamos ver se isto realmente vai funcionar. Portanto. O nosso portal está ligado. E vamos ver se as rosas começam a sair daqui. Em vez dali. Eu estava a ver o que era aquilo. Mas agora é que vi que era um ovo. Para que aquele portal que está lá possa se sincronizar com este. Eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Portanto. Vamos aqui em baixo. E vamos ver se as rosas continuam a ser expelidas. Podemos dizer assim. Já. Vocês viram que continuam. Portanto. Agora quando for uma rosa tirada. Eu vou começar a partir o portal. E vamos esperar que as rosas começem a ir ali para cima. Vamos esperar que sim. E vamos ver se isto aqui está tudo a funcionar como esperado. Eu acho que vou ter que atravessar talvez este portal primeiro. Para que isto funcione. Bem. Vocês podem ver que nós viemos parar aqui em cima. Portanto. Os portais estão sincronizados. Como deve ser. E o Jaran de Gol da Vigida continua na share. Portanto. A farm ainda está a funcionar. Não temos que nos preocupar. E agora vamos voltar a atravessar. E vamos ver se fomos lá para cima. Vamos esperar mesmo que sim. Porque também não há mais outro portal que a gente possa sincronizar. Eu não sei porquê. Mas isto é. Parece que o jogo veio como se ainda tivessem aqui portais. Vocês estão a ver. Mas não está aqui portal absolutamente nenhum. Mas vamos parar aqui no meio. É uma coisa muito estranha. É mesmo muito estranha. Eu não sei se isto aqui é como se fosse tipo o meio do meu mundo. Porque não. Eu vou tentar remover isto daqui tudo. Ok. Vamos ver estas rosas continuam a avar por aqui. E continuam mesmo. É uma coisa muito estranha. Eu acho que vou ter que sair do jogo. E vou voltar a entrar. E agora talvez o mundo atualize. E veja que o portal agora está lá em cima. Que coisa tão estranha. E ah. Vocês podem ver que as rosas estão aqui. Vamos ver se sai aqui uma. Yes. Os nossos portais estão sincronizados com sucesso. O que eu vou fazer aqui para que isto aqui funcione como eu quero. Nós vamos... Eu talvez ponha aqui um chão. E vamos fazer isto aqui tudo feito de blocos de ferro. Porque nós agora somos ricos de ferro. Certo? Não é ele. Aliás eu preciso aqui dos hoppers. Portanto vamos colocar isto aqui assim em baixo. E vamos colocar... Eu não sei bem. Os baús se calhar vão ficar aqui. Portanto eu se calhar vou colocar aqui um hopper inicial. E vamos colocá-los assim. E vou colocar aqui uma parede. E vou colocar aqui uma parede. E vou colocar aqui uma parede. Estive aqui a decorar o local. Com o nosso ferro a ostentação no máximo. E também estive aqui a adicionar alguns baús. E eu acho que está simples. E é este o efeito que é o que queria. O principal objetivo disto aqui. Era fazer com que os ítems não fossem ali por ao meio. E que viessem para um sítio diferente. E já que vêm para um sítio diferente. Que a gente consiga armazenar alguns deles. E basicamente temos aqui um pequeno setup. Onde os ítems são apanhados por estes hoppers. E primeiro é esta fila de baús. Depois é esta. Depois é esta. E depois eventualmente vêm aqui. Tirar as flores que estão nestes baús. E coloco nestes aqui. E o ferro leva comigo. Porque o ferro é só para mim. Só para mim. Isto aqui parece aqui um extraterrestre. Aqui com um capacete. Talvez não tenha nada a ver. Mas bem. Isto está feito. Agora só nos falta ligar estes portais aqui. Para que a gente tenha de volta. Acesso ao nosso Nether Up. Através lá do nosso mundo. Portanto vamos colocar aqui este Obsidian. E vamos acender todos os portais. E pronto. Está feito. Mais uma missão cumprida. Vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Foi um episódio simples. Mas como eu vos disse esta semana. Tem sido um bocado complicada. E talvez as próximas também sejam sim. E eu lamento se eu falhar com algum episódio. Eu vou tentar não. Se eu ver que eu não consigo colocar um episódio normal. Eu coloco perguntas e respostas no lugar desse. Mas já. Eu espero que vocês compreendam. E é isso. Se vocês querem deixar uma avaliação. Deixem uma avaliação no vídeo. Mil e 100 gostos. 23 mil inscritos. Muito obrigado pessoal. E muito obrigado. E sinceramente por todos os comentários de apoio que vocês deixam. Muito obrigado mesmo.